A Brígula 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 Ainda não se abençoe, não se abençoe. Oh, yeah! Oh, yes! I peg! Woo! One, two, three, yes! Ha, 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 ha ha! E.J. Mar Masayam a vida Masayam a vida Masayam a vida E você quer que eu Não quero que eu Masayam a vida Masayam a vida Masayam a vida Não quero que eu Não quero que eu Eu te enganarei, eu te enganarei 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 Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau